O homem nadando ali, junto com o jacaré Isso aí é o Tarzan, olha lá Pegou, o jacaré pegou ele Nossa, pegou o braço dele Perigo Machucou o braço aí Graças a Deus isso aí, machucou o braço Tem jacaré aí, pô, você não sabia? Tem jacaré, mano Tem uma outra jacaré Tem uma outra jacaré aí